Vamos falar do Fernando Diniz, lembra dele? Então, ele foi apresentado ontem como o novo técnico do Fluminense. Aí ele chegou lá nas Laranjeiras e a galera não esqueceu o Atlético, nem ele, né? O último clube que ele trabalhou antes de ir pra lá. Vamos ver. Quando o Fernando Diniz jogava no Fluminense, disse que voltaria como técnico. Não me lembro de ter falado isso, mas se eu falei uma confirmação, talvez um lápis inconsciente de ter falado isso, que eu voltaria como técnico. Acho que naquela época eu nem me imaginava treinador. Diniz falou também sobre o Atlético, o último clube que comandou. No Atlético, o que aconteceu era um time que em maio, até 5 de maio, foi a nossa primeira derrota. A gente tinha 11 partidas de imensibilidade e 10 ou 11 partidas, não me lembro, deu certo. E depois de um mês, uma coisa que estava todo mundo reportando como uma coisa maravilhosa, brilhante, depois de um mês era uma coisa trágica. Depois de 11 jogos e 9 derrotas, o Atlético era a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com um aproveitamento de 34,9%. A pressão da torcida fez a diretoria demitir Diniz. Ficou uma semente muito forte lá, para as pessoas, uma maneira do Atlético jogar, ficou muito bem sedimentada, o novo treinador acabou assumindo o time e deu sequência e os resultados vieram, era uma questão de tempo para os resultados aparecerem e apareceu na mão de outro treinador, mas um trabalho que eu tenho certeza que ele foi muito bem sedimentado nos seis meses que eu fiquei lá. Achei que ele podia ter falado o nome do Thiago Nunes, fez um bom trabalho, o outro treinador ficou estranho, né?